Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Salve líderes do Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que a gente tem que se atentar a esse detalhe. Tomara que o Atlético fique mais quantas rodadas for necessário pra chegar lá na 38ª rodada na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas isso aí a gente vai ver conforme o passar dos jogos, né? O que a gente pode garantir é que nessa primeira rodada o líder foi o Atlético. Vamos tentar manter essa liderança num jogo difícil. A gente vai ter um mini Campeonato Gaúcho, né? Depois Inter, depois Juventude. Esse primeiro confronto contra o Grêmio fora de casa. E é mais uma vez que o Atlético vai pro jogo mais difícil da temporada, né? A gente tá vendo que a cada jogo parece que o nível de enfrentamento do Atlético aumenta. A cada jogo parece que o nível do desafio aumenta. E o Atlético vem dando conta do recado. Existia uma expectativa muito grande pro jogo contra o Cuiabá. O Atlético foi lá e fez sua melhor partida na temporada. Então, quem sabe, não é um Atlético que também vai mostrar que tá preparado pra enfrentar o Grêmio. Um Atlético que vai mostrar que tá pronto pra um desafio. Aí se encontra um dos melhores times do futebol brasileiro. O campeão gaúcho, atual vice-campeão brasileiro. Sei que perdeu o Luizito Soares, que era uma força muito grande do time. Mas a base ainda é bem parecida com o do time do ano passado. O Renato é um técnico que é muito identificado com o clube e tudo mais. Então, não deixa de ser um Grêmio muito forte. E o Atlético, ele vem com um desafio nesse início de temporada. Que é um desafio muito interessante, tá? Eu não sei o que vocês acham, mas na sua história, o Atlético, ele, quando vem pra uma campanha de destaque, quando ele vem pra uma campanha de título, uma campanha de vice-campeonato, uma campanha realmente pra tá ali numa posição de protagonista, o que acaba acontecendo? O Atlético tem que calar bocas. O Atlético, em 18, 19, 21, 22, 2004, 2001, o desafio do Atlético ali era calar bocas. De personagens que duvidavam muito do Atlético. Seja outras torcidas, seja a própria imprensa, seja profissionais de outros clubes. Existia sempre ali um olhar de dúvida em relação ao Atlético. Existia sempre um olhar de incerteza em relação ao Atlético. Só que qual é a grande diferença pra essa temporada? E a gente tá começando a sentir essa mudança de chave desde o primeiro momento, desde a primeira rodada de campeonato brasileiro. Que o Atlético agora não tem que provar que os outros estão errados. Que o Atlético agora tem que provar que os outros estão certos. Porque tem muita gente apostando nesse Atlético. Tem muito jornalista. Tem muito veículo grande. Como, por exemplo, dois dos maiores narradores do futebol brasileiro, Galvão Bueno e André Renni, botando o Atlético até mesmo numa briga pelo título. Então, assim, eu não quero que o Atlético seja a decepção do campeonato. Eu não quero que lá na frente todo mundo olhe e veja como o Atlético não conseguiu se justificar ao longo da competição. Ser colocado como um dos favoritos ao título é muito interessante, é muito legal. Mas ser colocado em um dos favoritos ao título também traz uma responsabilidade muito grande. O Atlético, em outras campanhas, não tinha essa responsabilidade. Muito pelo contrário. O Atlético até enfrentou muitos times que tinham essa responsabilidade. E o Atlético era ali um franco tirador. Agora não é mais assim. Pelo elenco que tem, pelo técnico que tem, pela estrutura que tem, pela força que tem, que eu acho que quando a gente fala de força, a gente fala dessa somatória de fatores. O Atlético, ele entra no campeonato brasileiro com responsabilidade. O Atlético vai enfrentar Grêmio com responsabilidade. O Atlético vai enfrentar Inter com responsabilidade. Palmeiras, Flamengo. Não é simplesmente, ah, um franco tirador, o que for pra acontecer ali, tá bom. Ainda mais sendo um ano de centenário. Porque a gente sabe que o Atlético, ele não quer parar no campeonato paranaense. Quer conquistar um título grande. Ou Copa Sul-Americana, ou Campeonato Brasileiro, ou Copa do Brasil. E a gente tem até uma expectativa com o técnico Kuka, que a gente consiga manter três frentes. Então, é aquela velha história do jogo a jogo. O Atlético deve ter alterações no time titular pra enfrentar o Grêmio. Vai ter alterações pra exatamente manter o elenco competitivo o suficiente. Saudável o suficiente, pra aí sim, a gente poder alcançar esses objetivos, né. E pra gente também atender essas expectativas. E não é que o Atlético tenha um compromisso com a expectativa alheia. O Atlético, ele tem um compromisso com o seu torcedor. O Atlético tem um compromisso com os seus sonhos, com suas possibilidades. O Atlético tem um compromisso com o seu público, podemos dizer. Com o contexto atlético-paranense. Com o universo atlético-paranense. O universo atlético-paranense que, antes do eixo olhar pro Atlético, sabia da força desse time. Acreditava nesse time. Ou se em algum momento até podia ter um olhar mais desconfiado. Mas sabia que também faltava pouco pra esse time engrenar. Então, não é sobre o eixo. Mas também é sobre atender expectativas que naturalmente são geradas em quem tá ali no entorno do clube. Falando um pouquinho agora mais sobre a parte de bola. A gente vai pegar um Grêmio num momento bem complicado. Um Grêmio que vem quase que de uma crise institucional aí nesse início de temporada. Alguns jogadores indo pra balada. O Renato cobrando jogadores em coletiva. Grêmio vindo de derrota na Libertadores. Grêmio vindo de derrota na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Vasco. Eu acho que isso até transforma um jogo num jogo um pouquinho mais complicado. Levando em consideração que o Grêmio vai querer acabar com essa fase mais rápido possível. Mas ao mesmo tempo um Grêmio que vem muito vulnerável. Eu acho que, por exemplo, se o Atlético abrir o placar e o Atlético vem conseguindo fazer inícios de jogos muito intensos. Atacando adversário, recuperando bola rápido pra atacar de novo. Pressionando lá em cima. Dificultando a vida dos adversários. Eu acho que ele pode criar o contexto do jogo de pesadelo pro Grêmio. Da torcida cobrando do time novamente. A gente vai perder e tudo mais. E trazer todo esse lado mental da partida a nosso favor. E aí a gente vai administrando. Até porque a gente vive uma fase mentalmente muito positiva. O futebol que a gente vem jogando. Os resultados que a gente vem conquistando. As vitórias que a gente vem enfileirando. Trazem uma autoestima muito grande pro Atlético. O Atlético entra muito confiante. E assim, existe uma disparidade muito grande entre as fases dos clubes de Atlético Grêmio. Que eu acho que o Atlético tem uma vantagem ali que ele tem que aproveitar. Falando agora sobre o time que vai entrar em campo. A gente deve ter Bento no gol. Nenhum mistério em relação ao Bento. Como eu falei pra vocês. O Bento só não deve jogar com a camisa do Atlético em momentos que deve estar com a seleção brasileira. Ou suspensão ou lesão. Qualquer coisa diferente disso. Você deve ter sim um Bento numa posição de titular. Aí nas laterais. Começam as mudanças. Lucas Esquivel pelo lado esquerdo. Sem dúvida. Esquivel que vem sendo um dos principais jogadores do Atlético nessa sequência de oito vitórias. Muito presente na parte ofensiva. Muito seguro na fase defensiva. A questão é no lado direito. Talvez o Léo Godoy possa começar no banco. E a gente ter o Madson assumindo essa posição ali. A gente ainda está entendendo qual vai ser a condição do Léo Godoy. Caso isso aconteça. A defesa deve ser formada por Lucas Esquivel na esquerda. Madson na direita. Dupla de zaga. A mesma do último jogo. Kaique Rocha que vem jogando muita bola. Ganhou absolutamente tudo contra o Cuiabá. Não deixou nem Daverson, nem Clayson, nem Derrick se criarem. Tanto pelo alto quanto por baixo. O Kaique está se estabilizando como um zagueiro muito bom. Não é mais aquele zagueiro atabalhoado. Não é mais aquele zagueiro desengonçado. E lembrando também, o Kaique marca com a camisa do Atlético o gol da vitória contra o Grêmio na temporada passada pelo Campeonato Brasileiro. E ao lado dele, um jogador que vem jogando muito, 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 muito bem, que é o Thiago Heleno. A recuperação do Thiago Heleno na temporada é impecável. É um jogador que, por exemplo, no último clássico contra o Curitiba, o empate em um a um, vinha sendo um dos principais alvos da torcida, de cobrança por causa dos erros e tudo mais. E a partir do momento que o técnico Cuca chega, consegue proteger mais ali o setor defensivo, o Thiago cresce e entrega um nível realmente bem acima do esperado, um nível bem acima de qualquer expectativa. Aí do meio pra frente, a gente deve ter Erick e Fernandinho na dupla de volante, né? O Fernandinho dá pra dizer que até agora é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro? Como a rodada eu acho que dá, pra mim foi o melhor jogador desse primeiro jogo, desse primeiro confronto. O Fernandinho vem sendo muito importante pro Atlético, um verdadeiro protagonista. Pega a bola, distribui o jogo, aparece na frente, faz gol, dá assistência. É esse jogador pra conectar os laterais, conectar as pontas, enfiada de bola em profundidade pra um Atlético que ataca muito espaço. Então o jogo do Atlético acontece muito a partir do Fernandinho. E deve ter ao lado dele o Erick, que também vem melhorando, vem entregando essa sustentação defensiva ali pra defesa do Atlético. Um Erick que vem pisando menos na área. Acho que até ia ser um elemento legal o Erick aparecendo como elemento surpresa, mas um Erick que vem sendo mais responsável por proteger ali a defesa do Atlético. Aí quarteto ofensivo também com mudanças. Canob nessa função de meia segundo atacante, né? Um momento muito positivo que o Canob vem vivendo, um momento muito legal que o Canob vem vivendo nessa faixa um pouquinho mais central do campo, sempre lateralizando, mas numa faixa central que aproxima ele do gol, aproxima ele de criar chances, vem sendo um jogador que vem criando muitas chances de gol, finalizando, fazendo gols, dando assistências. Pelos lados, os dois operários, né? Julimar e Coelho, jogadores muito importantes pra dessa sustentação na hora da pressão da saída de bola do adversário provocar o adversário ao erro. O próprio Canob recuperou uma bola na saída de bola do Cuiabá que acabou gerando gol. Então, Coelho e Julimar, jogadores fisicamente muito preparados, mas também pra atacar o espaço, pra levar perigo. Fizeram uma partida muito, muito boa no jogo contra o Cuiabá também. Coelho mais num contra um, Julimar também flutuando mais numa faixa central pra estar sempre numa zona de finalização ali, gerava um volume ofensivo muito interessante perto da área. E no comando de ataque, aí sim, a gente não deve ter Pablo como titular. Maestrani deve ser o titular no jogo contra o Grêmio. E eu lembro o seguinte, né? Na temporada passada, o nosso grande receio contra o Grêmio era putz, a gente vai enfrentar o Luizito Soares, não vai ser fácil. Só que agora, acho que o receio é deles. Putz, vão enfrentar o Maestrani. Dá pra dizer que o Maestrani é o melhor centroavante em boa fase no futebol brasileiro. É, tá ali entre os melhores, naturalmente, mas a fase do Maestrani é impressionante. Doze participações em gol, em doze jogos, tem que exaltar o momento, tá fedendo a gol, tem que aproveitar esse momento do Maestrani, oportunizando ele começar uma partida. Acho que é natural que as bolas cheguem, com a bola chegando, ele vem cravando. Então, pra cima, Gonzalo, pra cima, pra cima. Esse é o Atlético pra enfrentar o Grêmio, vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. Todo mundo sabe que é um ponto fundamental pra gente brigar por título, é um ponto fundamental pra gente alcançar nossos objetivos na competição. Um jogo que tá longe de ser simples, mas, repito, pela disparidade de fases entre as equipes, por que não acreditar que o Atlético pode surpreender o Grêmio? Valeu? Tamo junto, heróis!